E olha aí, teve mais destaque que 90% dos personagens do desenho. Tomar no cu! Caramba, Deidara. Jurava que não sabia que você se sentia assim. Só porque naquele dia eu te coloquei em um game... Fara com a minha mão, Itachi! Ué... Ah... Mas eu... Yeah, yeah. Oi? Não é pra falar com ele, não!